Música Quinta-feira, 31 de agosto, 7 horas da manhã, estamos começando o Desperto ECL. Bom dia pra todo mundo que está nos assistindo nos canais do ECL Notícias, também no canal do Eduardo Moreira e também no canal do Leandro Demori, lá no YouTube, bem-vindas, bem-vindos, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha também na nossa rede, estamos ao vivo na TV aberta e também no rádio, na Rádio Brasil Atual em São Paulo e Grande São Paulo, na TVT São Paulo e Grande São Paulo e também na TV Kirimure lá na Bahia. Tudo bem, Pedro Falcão? Tudo certo? Está acordado? Tudo ótimo e você? Tudo ótimo, tudo beleza. Pedro Falcão está feliz, né? Ficou dois dias sem trabalhar, né, Pedro Falcão? Não, sem trabalhar não, sem trabalhar aqui. Pedro Falcão é ator, pra quem não sabe. Uma hora a gente tem que fazer um negócio aqui, né, Pedro Falcão? Assim, final do ano, quando a gente fizer o último programa do ano, Pedro Falcão vai apresentar um sketch aqui. Pode ser. Pode ser, Pedro Falcão? Pode ser, eu curti. Então tá, a gente vai pensar qual personagem a gente vai fazer. Tem que ver quais que pode fazer, né? De repente vai fazer o personagem, os caras vão cortar o nosso vídeo no ar, será que... Será que corta? Tem que ver isso. Eu acho que eles me cortaram. Não sabemos, né? Não sabemos. Gente, olha só. Vai chegando, vai dando o seu like, comenta no nosso chat, né? Nosso chat sempre muito animado, a galera ajuda, a galera nos ajuda a fazer o programa aqui. Lembrando pra quem está chegando agora, quem nunca viu este programa, este programa é o Desperta e CL. Nós estamos ao vivo todos os dias, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, lendo com vocês. Isso aqui é um programa, é como se a gente sentasse, né, Pedro Falcão? Na beira da praia, com as pessoas, né? E ficasse ali lendo notícia. Basicamente é isso que a gente faz, né? O negócio é que a gente não fica só lendo, porque se fosse só pra ler, você compra aqueles assistentes virtuais e manda ali a notícia pra você, né? Mas enquanto eu não for substituído por uma tecnologia de inteligência artificial, aqui a gente, claro, vai dar o texto e o contexto das notícias. Então, bem-vindas, bem-vindos. Compartilhem este programa também com as pessoas que vocês conhecem. Eu tenho recebido muita gente nas ruas que vem falar, vem agradecer, fica mandando beijo pro Edu. Eu nem mando mais beijo pro Edu, porque as pessoas ficam mandando só beijo pro Edu. As pessoas acham que eu sou o sedex de beijo do Eduardo Moreira. Alguns acham que você é o Edu. Às vezes você é o pior. Isso, tem gente que acha que eu sou o Eduardo Moreira. Eu espero que as pessoas encontrem o Eduardo Moreira e pensem que ele é o Leandro Lemori também. Será que isso acontece? Hein? Ó, quem quiser mandar beijo pro Edu pode vir falar comigo, tá? Mas primeiro tem que mandar beijo pra mim. Primeiro pra mim, depois pro Edu, senão eu não mando beijo pra ele. Né? Porque eu não sou sedex de beijo de ninguém aqui, viu, senhor Eduardo Moreira. Não, senhor. Não, senhor. Gente, ó, antes de começar o programa, hoje é dia importantíssimo, né? Teremos lá na Polícia Federal o furdunço geral. Hoje vai todo mundo lá dar depoimento ao mesmo tempo. Vai o Bolsonaro, vai a Michelle, vai o Cid, vai o pai do Cid, vai o Vacef, vai uma galera lá. Sete, oito pessoas, todo mundo ao mesmo tempo pra falar sobre o caso das joias, né? Pra ver se não há contradições ali. Havia uma expectativa na semana passada, né? Um pouco assim, ah, mas deram muito tempo pra eles se combinarem. Então todo mundo vai combinar a versão, vai chegar lá, barará, barará. O problema é que no meio do caminho tinha uma pedra, não, tinha quatro telefones do Vacef, né? No meio do caminho tinha quatro telefones do Vacef e no meio do caminho teve um depoimento do Mauro Cid essa semana que ficou lá na Polícia Federal conversando por horas e horas e horas, né? Deu dois depoimentos, parece que o primeiro não foi gravado, uma coisa assim, né? Ah, Polícia Federal, como é que não tem dois gravador lá, meus amigos? Como é que grava o depoimento do homem e depois chega no final e viu que não foi gravado, né? Polícia Federal podia começar a fazer como nós fazemos aqui neste programa, né? O Pedro Falcão, fazer o quê, né? Monitorar o áudio. Você sabe que a coisa que mais derruba esse tipo de coisa é áudio, né? Não adianta a gente estar ao vivo aqui, vocês não estarem ouvindo nada ou o áudio tá ruim, né? Mas tudo bem, o Mauro Cid voltou lá, fez um outro depoimento, aquela coisa toda e hoje todos serão ouvidos ao mesmo tempo sobre o caso das joias. Lembrando rapidamente o caso das joias, a família Bolsonaro passou a mão, né? Deu uma afanada lá em presentes que tinham sido dados à presidência da república e não ao senhor Jair. Ninguém encontrou o Jair, né? Alguém encontrou o Jair caminhando na beira da praia e deu um presente pra ele? Talvez alguém tenha dado um milho, né? Se você encontra o Jair hoje na beira da praia, você vai dar um milho pra ele, se você gostar dele, né? Quem não gostar vai tacar um milho na cabeça, né? Não, não pode, né, Pedro Falcão? Não pode fazer isso, tá, gente? Não tô falando pra fazer, tá? Mas os presentes tinham sido dados para a presidência da república, para o Brasil, para nós outros, para nós outros, irmãos, não? E aí o Jair Bolsonaro e sua família foram lá e, opa, pega aqui, pega relógio aqui, pega kit de joia lá, pega um ali, pega um lá. Bolsonaro tinha dito, falei ontem no programa, inclusive, recuperamos neste programa, né? Porque este programa também é uma memória da imprensa, a gente não esquece nada, nada que sai na imprensa a gente esquece, a gente lembra de tudo. E o que a gente não lembra, as pessoas que nos acompanham nos lembram, né? Então isso é o mais legal também. Nesse caso, foi uma pessoa que me acompanha lá no Twitter que me lembrou uma entrevista que o Bolsonaro tinha dado à CNN Brasil, portanto, jogando em casa, né? Jogo com torcida única, né? O Bolsonaro dando entrevista para a CNN Brasil é jogo com torcida única, né? E aí tinha dito que as joias jamais tinham ido para os Estados Unidos, que estava tudo num acervo dele no Brasil. Ele falou, inclusive, estou chegando no Brasil amanhã. Amanhã estou chegando no Brasil, a entrevista foi dada nos Estados Unidos. E quando eu chegar, sem problema nenhum, eu vou lá até o acervo e pego esses objetos e devolvo para... vou consignar na Caixa Econômica Federal, vou devolver se o TCU quer, né? Mentiu o Bolsonaro, descobrimos depois, mentiu. Parte dessas joias foi para os Estados Unidos e não só, não só, foram vendidas ou foram a leilão. Esse é o caso que está posto na mesa. Hoje a Polícia Federal pretende ouvir aí várias pessoas que participaram dessa trama, serão ouvidas ao mesmo tempo. Obviamente a Polícia Federal ficará de olho em contradições e, claro, esses depoimentos, os depoentes serão confrontados com perguntas e questões que nós, meros mortais, ainda não sabemos. Por quê? Porque, eventualmente, essas perguntas, essas questões, esses questionamentos virão do que se obteve dos celulares do Frederico Ivassef e também do que disse o senhor Mauro Cid para a Polícia Federal. Essa é a expectativa de hoje, daqui a pouco a gente vai para esse caso. Mas antes, olha só, recado importante. Hoje, é hoje, né, Pedrinho? Hoje, às 8 horas da noite, teremos mais uma super aula do ICL. Não é conteúdo que já está rolando por aí, não é vídeo antigo, não é coisa que o ICL pegou e fez uma edição para jogar ali. Não é picaretation, tá, gente? Picaretation vocês vão lá falar com o primo pobre, o não sei quem, o coach, o cara que mandou você comprar dólar porque o dólar ia 8, né? O Paulo Guedes, quer fazer curso picareta, você vai para lá, para lá. Aqui é outra história, aqui é outra onda. Hoje vai ter um curso exclusivo, gratuito, o que é o principal. Então, primeira coisa, icl.com.br barra desperta. Lá você garante a sua vaga. Vai ser ao vivo, às 8 horas da noite, com a brilhante professora, doutora Marilena Schaui, uma das maiores pensadoras deste país. É um curso sobre filosofia, né, Pedro Falcão? Para que serve a filosofia? Para que serve a filosofia, Pedro Falcão? Você sabe? Você que é ator, você usa filosofia para quê, Pedro Falcão? Não usa para nada, não usa para nada. Por quê? Não usa para nada, Pedro Falcão. Por quê? Porque não sabe para que serve. Aí vai assistir o curso hoje e vai começar a aprender, né, Pedro Falcão? Na verdade, você usa, mas você não sabe. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Isso é o quê? Isso é uma frase o quê, Pedro Falcão? Filosófica. Viu como usa e não sabe? Ser ou não ser, Pedro Falcão? O que o Hamlet faz segurando a caveira? Isso é o quê? Uma questão filosófica. Né? Viu? Sabe. Um pouquinho ele sabe. Mas vai assistir hoje o curso e vai saber mais. Certo? Certinho. Vai assistir porque eu estou mandando assistir. Não vou ser demitido. Não. Não, não vai. Então, gente, para a gente tentar sacar também as decisões que a gente faz na vida, no nosso cotidiano, né, filosofia está, se imiscui, né, com as nossas escolhas cotidianas, a gente faz escolhas filosóficas o tempo todo, a gente só não é consciente disso. Essa é a grande verdade, né? Então, hoje, às oito horas da noite, estaremos ao vivo com a doutora professora brilhante Marilena Schaui. Então, para participar da aula, não adianta fazer a escolha filosófica equivocada, eticamente questionável, que é o seguinte, não vão me inscrever. Não vão me inscrever. Às oito horas da noite eu vou lá no canal do ICL e vou assistir a aula. Essa escolha filosófica é uma escolha equivocada. Por quê? Porque você não vai achar a aula no canal. Você tem que se inscrever na aula. E aí você vai receber o link pelo seu e-mail. Tá bom? E cl.com.br barra desperta hoje, às oito horas da noite, exclusivo, ao vivo e de grátis. De grátis, o que é mais importante. Tá bom? No final do programa a gente volta a lembrar, porque o programa tem audiência crescente, chega no final nós estamos com a audiência bombando, né? E aí no final eu aviso vocês de novo, tá bom? Mas quem puder já inscreva-se na aula imediatamente. Mais de seis milhões de pessoas recebem restituição do imposto de renda nesta quinta-feira. Você sabe que eu gosto de começar o programa com notícias boas para o bolso das pessoas, né? Então, ó, a Receita Federal paga nesta quinta-feira, portanto hoje, o quarto e penúltimo lote da restituição do imposto de renda de 2023. O pagamento terá uma correção de 3,14% por conta da Selic, né? A taxa básica de juros da economia, que atualmente está em 13,25% ao ano. Ao todo, 6 milhões e 100 mil contribuintes, incluindo prioritários e não prioritários, irão receber um total de 7,5 bilhões de reais de restituição. Então, a consulta para saber se entrou neste lote foi aberta no dia 24 e pode ser feita pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo. Então, recado inicial, vai lá, consulta para saber se você está nesse lote, porque eventualmente a gente está no lote, pode dar algum problema e você não receber, né? Então, fica de olho, de repente você tem uma grana para receber, você fica esperando até o último lote, mas você entrou no penúltimo. Então, presta atenção que tem um dinheiro aí para quem declarou imposto de renda no ano passado. O Lauro Jardim, gente, lá no Globo, hoje traz uma notícia sobre a 1, 2, 3 milhas. Estamos acompanhando, né, este caso aqui que envolve muita gente. Olha que coisa, olha que coisa peculiar. O que pode, inclusive, o Lauro Jardim não fala isso, quem está falando isso foi eu. O que pode, inclusive, explicar muita coisa em relação a overbooking e alta de passagens aéreas no Brasil nos últimos tempos. Para fora, toda a questão do petróleo, da Covid, aquela coisa toda, mas isso aí já acabou faz um ano, um ano e meio, né? Olhem que coisa esquisita. 1, 2, 3 milhas acusa a Azul, a empresa aérea Azul, de ser uma das culpadas pela crise. Veja só, a coisa é um pouco mais complicada do que parece. Entre os motivos que apresentou a primeira vara empresarial de Belo Horizonte para justificar seu pedido de recuperação judicial, a 1, 2, 3 milhas incluiu o fim de um contrato que mantinha com a Azul Linhas Aéreas. De acordo com a 1, 2, 3 milhas, o termo garantia à empresa pesquisas de passagem com pontos na grade da companhia aérea, procedimento que fazia como se fosse possível adquirir passagem com preços mais vantajosos, o que atualmente não é mais possível. O fim dessa garantia, segundo a 1, 2, 3 milhas, teria sido um dos fatores que a fizeram acumular dívidas de 2,3 bilhões de reais. Esse é o tamanho da dívida da 1, 2, 3 milhas hoje. Já falamos sobre isso aqui ontem. Corra atrás dos seus direitos, acione a justiça imediatamente. E quem, recado importante que foi dado ontem, inclusive no ICL Notícias 1ª edição, quem estava pagando em prestações esses programas, esses pacotes de viagem da 1, 2, 3 milhas, pare de pagar agora. Não pague mais nada. O que você já pagou, você já perdeu. Você vai ter que ir atrás dessa grana agora. Talvez vá conseguir de volta. Mas se você parcelou o negócio, liga para o cartão de crédito e susta as parcelas agora. Pelo amor de Deus, não vai ficar dando mais dinheiro na mão dessa gente. Você não sabe onde o seu dinheiro vai parar. Questionado sobre o tema, a Azul afirmou que não se manifestará. Em sua negativa, a companhia aérea se recusou a confirmar se o contrato de fato existiu e se a 1, 2, 3 milhas teve acesso a condições de compra superiores a dos consumidores em geral. Ao mencionar a Azul, a 1, 2, 3 milhas mencionou que o contrato seria um exemplo de outros celebrados com outras companhias aéreas parceiras. E aí, gente, é o seguinte. O que está sendo dito aqui que o Lauro Jardim não está falando, mas eu vou tentar interpretar? Se eu estou na minha faculdade mental plena, olha só. A 1, 2, 3 milhas está dizendo que ela, e eu posso imaginar que outras companhias parecidas com ela, porque falamos ontem isso aqui, né? A 1, 2, 3 milhas, ela é do mesmo grupo dessas outras empresas que compram milhagens. Max milhas e tem mais uma. 1, 2, 3 milhas, Max milhas e se o pessoal souber aí no chat pode nos ajudar. As três mais famosas, é tudo a mesma coisa, tá? Então, primeiro, você acha que está indo para a concorrência e você está botando dinheiro tudo no mesmo lugar, para início de conversa. E a gente não é informado disso, né? Eu acho isso uma tremenda, uma sacanagem, né? Porque você forma praticamente um monopólio no mercado, que os donos são os mesmos, são dois donos que são donos dessas empresas. Dois, obviamente, super ricaços que não estão nem aí para a sua passagem aérea, para início de conversa. Que, aliás, não estou vendo busca e apreensão por enquanto, nada, né? Esse negócio tem maior cara de pirâmide e os caras estão dormindo tranquilos por enquanto, né? Aí, o que a 1, 2, 3 milhas está falando? Que ela teve acesso a condições de compras melhores do que o dos consumidores. Qual o problema disso, gente? Quando você pega uma empresa desse tamanho, que está comprando passagens todos os dias, as toneladas, e você soma a 1, 2, 3 milhas, a Max Milhas e a outra empresa deles, empresa X lá, que eu não lembro o nome, você tem 3 mega compradores de passagens, que estão comprando diretamente com as companhias aéreas. Muita gente se perguntava, mas por que a Azul não quis confirmar, né? Ué, qual o problema? Por que a Azul não quis dizer que tem esse contrato com a 1, 2, 3 milhas? Porque isso aqui, basicamente, faz com que eles formem um mercado fechado de compra e venda de passagens aéreas. E aí, quando eu e você vamos comprar, a passagem está mais cara. Por quê? Porque a Azul já está garantindo encher parte dos seus voos com as passagens da 1, 2, 3 milhas. E, pelo que diz a 1, 2, 3 milhas, ela tinha esse tipo de contrato com outras companhias aéreas parceiras também. Então, isso aqui é um caso a se investigar. Porque isso aqui, eventualmente, pode ser, inclusive, manipulação de mercado. Manipulação do preço de passagens. Agora, explica-se por que as companhias aéreas, pelos seus regulamentos, não permitem que haja negociação de milhas nesses formatos. vejam só. Mas, essas companhias seguiam operando, inclusive, segundo diz a 1, 2, 3 milhas agora, com a anuência e parceria das companhias aéreas. Ou seja, na prática, se isso aqui, de fato, existiu, e é por isso que eu acho que a Azul não quer confirmar, se isso aqui, de fato, existiu, as companhias aéreas estavam atuando contra os seus próprios regulamentos, para além de tudo. Olha, isso aqui pode abrir uma avenida que a gente não tinha enxergado. E aí, quando você vai comprar passagem, você vai fazer um trecho curto no Brasil, custa R$ 1.200, você pensa, por que é que as passagens seguem tão caras? E aí, você vai ver que, eventualmente, um dos motivos é por quê? Porque eles não precisam vender para você. Eles já estão vendendo para essas pessoas aqui, já estão enchendo aviões com essas companhias, com 2, 3 milhas, com Max Milhas, com outras, eventualmente, com outros contratos. Hot Milhas, isso. Hot Milhas. Hot Milhas, Max Milhas, 1, 2, 3 milhas. Vocês imaginam essas três empresas, em contato direto com a companhia aérea, os caras já vão enchendo um monte de avião com essa galera. E aí, vira, basicamente, um monte de voo privado dessas empresas. E fazem o que querem com os preços. Então, a gente começa a explicar algumas coisas nesse momento, né? O Congresso, eventualmente, vai tentar levantar uma CPI sobre a 1, 2, 3 milhas. Eu acho que o buraco é mais embaixo, viu? Eu acho que o buraco da 1, 2, 3 milhas é bem mais embaixo do que a gente está imaginando. Vamos ver o que acontece nos próximos tempos aí, né? Gente, o voto do Zanin deve desempatar hoje o julgamento sobre o marco temporal lá no STF. O placar, por enquanto, é de 2 a 2. O julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas deve ser retomado nesta quinta-feira com a conclusão do ministro André Mendonça, que já posicionou ontem a favor da tese do marco temporal. Tese do marco temporal, rapidamente, para quem não está ligado e ninguém é obrigado a saber. Então, é para isso que a gente está aqui. O marco temporal diz o seguinte, se você estava na sua terra até a promulgação da Constituição de 1988, você tem direito a brigar por ela. Se você não estava mais lá, problema seu. Resumindo, em uma frase, esse é o marco temporal. Ou seja, quem foi assassinado, quem foi expulso, quem foi removido, que aconteceu muito no Brasil, a própria FUNAI fez remoção de índios, de indígenas, como se fala hoje, é uma palavra mais correta, a própria FUNAI fez isso, os aldeamentos da FUNAI, da antecessora da FUNAI também, como é que era o nome? Fundação, Sistema de Proteção Índio, acho que era SPI, se não me engano. O início dos aldeamentos, muita gente fez isso pensando no bem dos indígenas na época, porque os indígenas seguiam sendo, inclusive, caçados, no sul do Brasil tinha a figura clássica do bugreiro, que era o cara, que era um matador, que ia para a mata para matar indígena, para caçar e matar indígena, e levava para a cidade para receber a sua premiação, o seu dinheiro, que era pago pelos comerciantes locais, levava as orelhas das pessoas, para provar que tinha, de fato, eliminado tantas pessoas. E aí, em determinado momento, o próprio Estado brasileiro começou a aldear os índios. Esse processo de aldeamento foi um processo forçado. As pessoas foram empurradas para áreas onde, eventualmente, elas sequer moravam. Você tirou várias populações, juntavam populações indígenas que, eventualmente, não se conheciam, não falavam a mesma língua e, talvez, até tinham combatido guerras entre si. Juntaram. É tudo índio mesmo, né? Junta lá, né? Essa galera aí, está todo mundo aí, junta ali. E aí, gente, a gente fez isso tudo com essas pessoas. Assassinatos, remoções forçadas, aldeamento, mudou toda a geografia dessas populações, né? E aí, chega num ponto que o nosso STF, inclusive o nosso parlamento, inclusive a senhora Soraya Tronik, que muitas vezes vira meme para lá e para cá, porque tem umas tiradinhas, porque é engraçadinha, mas não vamos esquecer que, no fim das contas, ela também está apoiando esse negócio lá no parlamento, né? Para a gente não esquecer quem as pessoas são, para além do meme, para além da internet, para além da risadinha. O que importa mesmo é que, quando chega na hora H, essas pessoas são quem são, né? Agora está se dizendo que se estava lá em 88, estava lá. Se não estava lá em 88, problema seu. E aí, se em 89, o cara está tentando voltar para a terra dele, porque tinha sido invadida, porque tinha sido aldeado, porque tinha sido expulso, se ferrou. Parece razoável para vocês? Sinceramente. Esquecendo a questão, se você concorda com a questão indígena, para além do fato de que áreas indígenas e áreas quilombolas são as que mais preservam a natureza, para além do fato de que nós não estamos fazendo nenhum favor para essas pessoas, nenhum favor patrimonial, e pelo contrário, quem está ajudando a segurar a onda são eles. Para início de conversa. Tá? É razoável para vocês essa tese? Não é razoável, né? Não faz sentido, né? Após André Mendonça falar, está previsto que será a vez do Cristiano Zanin hoje, né? O voto do ministro indicado pelo presidente Lula é cercado de expectativas. Caberá a Zanin, se não pedir vista, desempatar o placar em dois a dois. Nos últimos julgamentos, como no sobre a discriminação do porte pessoal de maconha, o ministro foi alvo de críticas de apoiadores de Lula por posições consideradas conservadoras. Não só de apoiadores de Lula, ele foi alvo de críticas por uma parte enorme da população civil brasileira que, entre essas pessoas, há pessoas que não são apoiadores do Lula. Não são. Isso aqui está errado, viu, Globo? Porque isso aqui coloca a coisa como se fosse uma disputa política comezinha partidária. Isso aqui é errado, isso aqui é uma péssima informação. É horrível passar essa informação para as pessoas. Tem gente que não gosta do Lula e odiou o voto do Zanin. Não gosta do Lula por uma série de motivos, porque não gosta, porque não é obrigado a gostar. Alguém é obrigado a gostar de alguém aqui? Não, né? Então tem gente que não gosta do Lula. Tem gente que, por uma série de motivos políticos e pessoais, prefere outro candidato. Tem gente que votou no Ciro e odeia o Lula. Tem gente que votou que é mais radical à esquerda, que quer uma revolução comunista no Brasil e não acredita nos partidos políticos, não acredita na democracia burguesa e não é apoiador do Lula. Pelo contrário, é crítico do Lula. E falou que o voto do Zanin foi horrível. Então isso aqui, isso aqui não é verdade não, tá? Isso aqui reduz a questão, uma questão enorme, para uma coisinha desse tamanho aqui. Até ontem não havia pistas de qual seria a defesa do Zanin sobre o Marco Temporal, que estabelece aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Então vamos ver como é que vai votar o Zanin. Hoje tem votado muito mal o Zanin, mas, no entanto, para não dizer que a gente só fala mal do Zanin, e também a gente não vai dar essa notícia aqui para fazer de conta que a gente é equilibrado e isento, porque tem uma coisa que eu não sou isento. Não tenho essa expectativa em relação a este programa, tá? Mas isso aqui é uma notícia importante e sinaliza uma coisa importante no STF, porque, em geral, o STF vota sempre contra o trabalhador. Já foi feito um estudo, inclusive, sobre isso, sobre como os ministros votam em relação a causas que envolvem os trabalhadores no STF. O STF, geralmente, é majoritariamente antitrabalhador. Isso é um clássico do STF. Isso está, inclusive, agora colocado em forma de ciência, né? Zanin vota por empregados em ações trabalhistas e o governo Lula comemora. O ministro do Supremo do Tribunal Federal, Cristiano Zanin, votou a favor dos empregados em causas trabalhistas que estão sendo analisadas pela corte. As decisões do magistrado foram comemoradas por integrantes do governo Lula e também por advogados que militam na área trabalhista. O presidente teve origem no sindicalismo, o Lula, né? Em um primeiro caso, Zanin votou contra um agravo interposto ao STF pelas lojas Riachuelo. A empresa invocava a igualdade entre homens e mulheres para impor um regime de revezamento de trabalho aos domingos menos vantajoso para as trabalhadoras mulheres com folgas a cada três semanas. O magistrado assegurou a prevalência de normas especiais de proteção ao trabalho da mulher contidas na própria CLT. Elas prevêem no artigo 386 que as mulheres devem ter garantia de uma escala de revezamento quinzenal aos domingos mesmo trabalhando no comércio. Ah, mas por que que a mulher tem que ter não sei o que? Porque a mulher faz mais coisa em casa, cara. Pra início de conversa. Tá? Que eu sei que tu tá assistindo esse programa aí, tu é homem, tu não lava a louça, tu não bota as tuas cuecas no cesto da roupa suja. Eu sei disso. Eu sei. Você sabe disso. Né? Quem tem filho aí sabe disso? Sabe que a mulher tradicionalmente trabalha mais em casa. A mulher tem dupla jornada sendo que essa jornada em casa não é contabilizada, né? Não ganha pra isso. Né? Então é por isso também. Tá bom? Tá certo? Tá correto. Zanin citou premissas estabelecidas pelo Tribunal Superior do Trabalho ao declarar que o artigo de proteção à mulher do CLT era constitucional. Na ocasião, a Corte Trabalhista afirmou que o ônus da dupla missão familiar e profissional que desempenha uma mulher trabalhadora justificava a proteção especial e que o peso maior da administração da casa e da educação dos filhos acaba recaindo sempre sobre a mulher. Muito bom o placar o voto do Zanin, né? Parabéns, viu, Zanin? A Riachuelo invocou o princípio da isonomia, olha que cretinice esse argumento, cara. Olha que coisa... Não, sério, isso aqui é um argumento cretino. Os caras... O Flávio Rocha, que é o dono da Riachuelo, foi um dos primeiros apoiadores do Bolsonaro. No meio da Covid, falou que estava morrendo pouca gente, que não era pra parar nada. Essa gente, eu não vou falar dessa gente, essa galera aí. Essa galera que está, ó, ando e andando pra direitos de grupo, pra direitos das mulheres, tá nem aí. O cara que nunca vai fazer essa discussão é o Flávio Rocha e a Riachuelo. Agora, pra forçar a mulher a trabalhar mais na loja dele, qual o argumento da Riachuelo no STF? A igualdade entre homens e mulheres. Então, se homens e mulheres são iguais, Pedro Falcão, a mulher tem que trabalhar igual ao homem. É ou não é de uma cretinice atroz essa gente, né, cara? Essa gente não vale nada. Isso, olha, isso é um negócio que me revolta, cara, sinceramente. Vocês têm a cara de pau de usar esse tipo de argumento? Isso é cara, o negócio, o nome disso é cara de pau, né? Não, homens e mulheres são iguais. Ah, são iguais, legal, então vamos reduzir a carga horária dos homens. Não, vamos aumentar a cara das mulheres. É pra isso que essa gente instrumentaliza essas pautas sobre igualdade. É um negócio inacreditável, né? Sabe, eu acho também que as crianças deviam ter o direito de trabalhar, né? Tipo, conseguir o seu sustento, né? Isso, todos somos iguais, então a criança pode trabalhar também. Claro, e acho que um pouquinho a mais, né, pra ela conseguir aprender também, né? É verdade, porque tá jovem ainda, né? Não, não, eu também acho, né? Nos Estados Unidos, aliás, estão liberando trabalho infantil em vários estados, né? Trabalha a partir de 14 anos de idade, em fábricas, inclusive. E vender bebidas alcoólicas, que era uma coisa proibida. Vender bebida alcoólica também, exatamente, adolescentes vendendo bebidas alcoólicas. Não é na China não, viu? Nos Estados Unidos, tá? Só pra avisar, só pra quem tá desinformado. Tá? Trabalho infantil nos Estados Unidos. É, isso, isso, exato. Bom, não espanta, né? Eu só vou trazer essa notícia aqui pra gente lembrar quem é Flávio Rocha, né? Frase do dono da Riachuelo. Taxar as grandes fortunas reduz a desigualdade, mas empobrece os ricos. Né? Os caras nem escondem, né? Como eu venho falando aqui, né? Até a semiótica já foi mais sofisticada antes do bolsonarismo, né? Esses caras aqui não tem semiótica nenhuma, né? É capaz de você falar semiótica perto do Flávio Rocha e ele falar saúde pra você, né? Nunca nem ouviu a palavra, né? Ai, ai, ai. Não é mole não, né? Parabéns, viu, Zanin? Ó. Parabéns. Pra não falar que a gente tá pegando no pé e tal. E também não tô lendo essa notícia só pra não falar que tô pegando no pé. Eu também tô um pouco me lixando pra que a pessoa acha que eu acho do Zanin. É a hora que o Zanin pisar na bola a gente vai vir aqui e falar que pisou na bola segundo a nossa consciência, né? E a hora que mandar bem a gente vem aqui e fala que mandou bem. Não tem preocupação nenhuma aqui. A gente não tem que ter preocupação em ser equilibrado diante de situações desequilibradas. Tá bom? Não há, nesse momento, como ser equilibrado em relação às decisões do ministro Zanin. Porque elas são desequilibradas. desequilibradas, no meu ponto de vista, contra a população em geral. Foram péssimas decisões. A primeira boa que tomou agora foi essa. Então eu não vou aqui bancar o equilibrado diante de decisões desequilibradas. A gente vem aqui e fala o que é, né? Tem quem não gosta, mas dá dois trabalhos, né? Pra gente ter uma ideia, então, né? Sobre quem a gente tá falando, Flávio Rocha, aquela coisa toda, isonomia, né? Homens e mulheres têm os mesmos direitos. Eu acho que, assim, se somos todos iguais, então temos que ser todos iguais a Flávio Rocha também. Eu quero ter a mesma quantidade de dinheiro que ele tem. Se somos todos iguais, a mulher vai trabalhar mais no final de semana lá na loja dele e ele vai repartir o dinheiro dele com todo mundo. Porque, afinal de contas, o dinheiro que ele ganha é porque tem gente trabalhando lá. Se não tivesse gente trabalhando na loja do Flávio Rocha, ele não ia estar sentado no caixa lá passando código de barra em pote de plástico e meia e sutiã. Não ia, né? Não ia como nunca fez. Então vamos dividir o dinheiro também, se todo mundo é igual. Super rico acumula, em média, no Brasil, 151 milhões e paga metade do imposto de renda da classe média. Quem está no carro agora ouvindo este programa pela Rádio Brasil Atual e dirigindo o seu glorioso Corolla Cross? Você não é rico. Eu ia falar, você é um otário, mas geralmente não se pode falar isso, né? Não dá, né? Não. Não dá. Mas vocês entenderam, né? Não dá pra insultar nossos ouvintes. Não dá pra insultar a pessoa que tá vendo o programa, né? Então você não é um otário, você só é um otário se você ficar enchendo o saco dos outros pro Flávio Rocha não pagar imposto. Aí me desculpa, você é um otário. Tá bom? Você tem 151 milhões de reais aí? Você tem? No seu Corolla Cross? Vamos até pegar um carro mais legal, o que é o Renegade, não sei o quê. Esses dias o pessoal botou na nossa propaganda aqui um carro que eu achava que não existia, mas existe. É o Cactus. Sabia que tem um carro chamado Cactus, Pedro Falcão? Como será que é o banco do Cactus? Não deve ser confortável, né? É um carro espinhoso, né? É um assunto espinhoso falar do Cactus. Você que tem aí o seu, entendeu? Dois carros na garagem, tem um salário bom, a pessoa tem um salário de 20 pau por mês, salário bom, né? Dois carros na garagem, plano de saúde privado, filho de escola privada, faz umas férias legais uma vez por ano. Você tem 151 milhões aí acumulado? Entre patrimônio, dinheiro em conta bancária, bens móveis e imóveis. Tem? Não tem, né? Não tem. Então você não é rico, meu filho. Vai início de história. E ó, isso aqui é a média, tá? Isso aqui é a média do super rico brasileiro. Tem super rico que tem menos do que isso. Tem o cara lá que é o super rico pobre. O cara tem só 20 milhões. 30, né? O cara com 20, 30 milhões hoje no Brasil, perto dos super ricos que nós temos, é pobre. Tem que ficar pedindo pra mãe o Pix pra comprar milho na praia. Então se tem os caras que tem menos, tem os caras que tem mais. Então o cara tem o cara lá que não tem 151 milha sobrando lá. O cara tem 300 milha. Entendeu? 350, 500. Então não gasta a tua energia pra defender essa gente, meu camarada. Vamos lá. Vamos organizar um pouquinho o baile, né? Pra todo mundo poder dançar em paz. Tá bom? Fatia da população que inclui o 0,01% da população. 0,0. Quem é bom de estatística dos comentários aí pode ajudar a fazer a conta. Quantas pessoas dá na população brasileira? Somos 230 milhões, né? Eu não lembro o último censo que saiu agora. 230 milhões. Vamos supor, ô Pedro Falcão. 1% de 230 milhões é 2 milhões e 300 mil pessoas. Né? 0,1%, se eu não estou enganado, estamos falando de 2.300 pessoas. Não, somos 214 milhões? Esse é o censo de 2021, mas tem um novo já, né? Não tem? A gente tá falando de 2 mil pessoas, gente. 2 mil Flávio Rochinhas, 2 mil mini Flávio Rochas caminhando assim, entendeu? Ficam caminhando e falando vai trabalhar no domingo! Vai abrir a minha loja! Passa o QR Code! Entendeu? Pergunta o CPF da pessoa! 2 mil, 2 mil. Deixa essa gente se ferrar. Porque além de tudo eles não vão se ferrar. Esses novos impostos que estão sendo criados agora para os fundos exclusivos e tal. Gente, isso aí é desse tamanho aqui. Ontem a Câmara dos Deputados passou de novo desoneração para vários setores da economia. São setores que essas pessoas atuam. O setor têxtil, por exemplo, vai continuar com a desoneração, ou seja, vai continuar pagando menos imposto. A confecção da Riachuelo vai seguir pagando muito menos imposto do que outros setores da economia. Muito menos. Têxtil, construção civil, vários outros. Vários outros. A área da comunicação, ou seja, os grandes empresários da comunicação, organizações Globo, Bandeirantes, uma China Record, todas elas vão pagar menos imposto do que a maioria dos setores da economia. Então, na verdade, o governo está cutucando essa gente com um alfinete. Que bom que está fazendo, mas ainda assim é desse tamanhinho. Tanto é que vocês não estão vendo nem os caras reclamar muito. Não estão nem chorando muito. Não estão fazendo protesto. A Bolsa fechou numa nice. Tudo beleza. Porque eles sabem que isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Olha, nem começamos a incomodar essa gente ainda. Eles seguem dando risada da nossa cara. Tá bom, classe média? Ó, capa do Estadão toda hoje, né, em relação ao caso das joias. Ó, tá grande o negócio aqui, né? Caso das joias, o que esperar do depoimento simultâneo de Bolsonaro, Michele, Vasseff e Mauro Cid na PF. Isso aqui é a capa do Estadão, tá, gente? A oitiva coletiva foi uma forma utilizada pela Polícia Federal para evitar a chance de uma combinação de versões e pode ser determinante para os próximos passos das investigações sobre a venda de bens da Presidência da República. Aqui, algumas coisas sobre... relacionadas à manchete, né? O Cid pode encrencar a Michele e o cunhado do Bolsonaro no seu depoimento. Depoimento do G. Dias hoje, né? O G. Dias, que era o ministro do GSI, do Lula, né? O cara que apareceu nas imagens no dia 8 de 1 caminhando igual barata tonta lá nos prédios, né? Lembram? Então, o G. Dias vai depor a CPI do golpe hoje, mas tem o direito a ficar calado. Direito esse concedido pelo Zanin. Bolsonaro pede para adiar depoimento à PF sobre fake news, porque o Bolsonaro está enrolado aí, acho que é a quinta, sexta vez que o Bolsonaro vai para a PF, né? E aqui, relacionado a isso, é isso. Aqui tem outro negócio de Tarcísio, Flávio e Michele, né? Bolsonaro mostrando a estratégia eleitoral para os próximos anos. Então, hoje vai ser um dia animado. Aliás, ô Pedrinho, vê com o pessoal se vai transmitir a CPI. Acho que vai, né? Fiquem ligados que a gente transmite a CPI nos canais do ICL também, tá? A CPI começa de manhã, mas você fica por aqui nesse mesmo link e acompanha o ICL Notícias primeira edição e num outro link separado a CPI vai sendo transmitida, tá? Então, fiquem de olho que a gente vai fazer tudo isso ao mesmo tempo hoje. Gente, esse caso aqui é um caso escandaloso. Presta atenção no que eu vou falar agora para vocês aqui. Olha só isso. O deputado Glauber Braga descobriu que um juiz, ele está sendo processado por um juiz, tá? Por um caso que eu já vou contar aqui qual que é o negócio. O caso é o seguinte, vamos mostrar o extrato aqui também. Cadê? Tem o caso aqui, não sou, agora, CNJ, Solidariedade, eu estou na revista Fórum aqui, eu quero pegar o caso, mas basicamente o Glauber Braga, enquanto parlamentar, né? Aqui, ele criticou uma decisão da justiça que proibiu a realização de um ato em solidariedade a uma deputada agredida por bolsonaristas. Teve uma deputada que foi agredida por bolsonaristas, organizou-se um ato de apoio à deputada. Um juiz foi lá e proibiu o ato. O Glauber Braga criticou a proibição. Você sabe o que o juiz está fazendo agora? O nome do juiz é Sérgio Lousada. O senhor Sérgio Lousada. Ele bloqueou todas as contas do Glauber, todas. E estipulou uma multa para o Glauber de um milhão de reais. O Glauber tem postado os extratos da conta dele. Olha só, isso aqui é a conta dele, isso aqui não é nem a conta pessoal do Glauber, tá? Isso aqui é a conta que o Glauber parlamentar usa para pagar as despesas do seu gabinete como parlamentar. Tá bom? Então tem as verbas que ele recebe, isso aqui é usado para pagar o seu gabinete, para fazer com que a sua política consiga andar. O juiz foi lá e bloqueou essa conta também. Olha aqui, vocês estão vendo aqui? o Glauber está devendo nessa conta, devendo, porque tinha um saldinho ali de uns 4.700 reais, o juiz foi lá e pegou o dinheiro que tinha, o que estava azul aqui, o juiz foi lá e pegou. Agora o Glauber está devendo só 955.300 reais. É a dívida do Walter com o juiz esse. Isso é um absurdo, sem tamanho, obviamente isso aqui tem que ser fazer um recurso para início de conversa para o CNJ e depois para instituições judiciais. Acima, subir, essa decisão tem que subir. E o senhor Sérgio Lousada, esse juiz aqui, vamos deixar ele bem famoso, está aqui. Esse não tem como reconhecer o problema. Sérgio Lousada, o que é? Esse não dá para reconhecer, renegociar. No desenrola? É, ô Glauber, que sacanagem, né? Ô Glauber, vê se não dá para renegociar, não desenrola esse negócio, e ô Glauber? Agora, que sacanagem, todo apoio, ô Glauber, isso aqui é um absurdo, tamanho, que essa decisão não só tem que ser revista, esse juiz tem que responder a algum processo disciplinar, isso aqui é um escândalo, o cara vai lá numa canetada, quem é, gente, a gente acabou de falar de Flávio Rocha, a gente acabou de falar dos donos da 1, os donos da 1, 2, 3 milhas estão aí, estão aí, de boaça, quem é que no Brasil hoje, hoje, me mostrem um precedente de alguém que tomou uma multa por criticar uma decisão judicial de um milhão de reais? me mostrem, nem os mais acelerados e malucos bolsonaristas que pregaram golpe de estado, que tinha canal de YouTube, que fazia programa, que estava em programa de rádio toda semana, que chamava exército contra as instituições, que falava que o Lula não podia assumir, nem esses, nem esses tomaram multa, nem a Jovem Pan tomou multa até agora, que tem que pagar multa parecida com isso aqui, isso aqui é um absurdo, o que esse juiz está fazendo é um absurdo e eu espero profundamente que além da reversão da decisão, esse juiz responda a algum processo disciplinar, isso aqui é inacreditável, eu só posso imaginar que assim como outros colegas já fizeram, já tentaram, esse juiz está procurando uma outra carreira que não seja na magistratura e está buscando exatamente ficar famoso. Tenho meu direito a pensar isso, né doutor, o senhor não vai me multar em um milhão de reais, né, porque se for lá para a minha conta vai ficar igual essa do Glauber aqui, vai ficar no negativo porque não vai achar esse dinheiro todo lá também, né, é inacreditável, né gente? Leandro, só queria te lembrar que hoje a gente tem um vídeo, sim, vamos lá para o vídeo agora, vamos lá, eu quero mostrar para vocês um vídeo, é um vídeo que tem sete minutos, mas eu prometo, vai ser a primeira vez que a gente vai mostrar um vídeo tão longo no programa, mas eu juro para vocês que vai passar como se fosse dois, tá, ontem, a Erika Hilton respondeu a uma parlamentar bolsonarista que eu não vou falar o nome, porque este programa, assim como dizia o Ricardo Boechat, não dá palco para otário, então eu não vou dar palco para otário aqui, não vou falar o nome da parlamentar, a parlamentar estava fazendo uma uma fala no parlamento, e em um determinado momento ela fala que o Estado tem que agir para proteger as mulheres de verdade, o que é a mulher de verdade na cabeça da parlamentar a gente sabe, as pessoas que ela vê que são semelhantes a ela, hoje em dia, aliás, muita gente era mais comum no passado, hoje as pessoas têm um pouco mais de vergonha de falar isso, mas mulheres negras não eram sequer consideradas mulheres de verdade até um tempo atrás, para início de história, então o conceito mulher de verdade é um conceito, e vamos falar a palavra clássica aqui, porque depois do comentário da Erika Hilton eu quero sugerir para vocês um filme espetacular e aí eu vou explicar por que é que a gente tem que ficar de olho no que a Erika está falando aqui, o nome desse negócio é nazismo, puro, ponto, nazismo, e vou explicar depois por que, tá bom? Então, vamos lá, essa é a resposta da Erika Hilton a essa parlamentar sobre mulheres de verdade, vamos ouvir a resposta, vale a pena, fica aí, é muito, muito, muito bom, a gente vai aprender muita coisa nessa resposta, vamos lá. Obrigada, presidente, bom, primeiro queria chamar a atenção das mulheres desta comissão para que nós não caiamos no cinismo e nem na desonestidade intelectual, nós sabemos muito bem o que está colocado na centralidade desse tipo de narrativa e de discurso que quer excluir a mulheridade de mulheres transexuais e travestis, é claro que o conjunto de mulheres da sociedade brasileira tem suas particularidades, nenhuma de nós nesta sala somos iguais, presidente, nenhuma de nós temos a mesma confusão social, fisiológica, anatômica, porque o espectro de mulheridade ele é amplo e ele tem que contemplar a diversidade, então tentar usar características biológicas para excluir, para desqualificar a mulheridade de mulheres trans e travestis é sim transfobia, é sim transfobia escrachada, inclusive esse discurso biológico já foi utilizado muitas vezes, já disse isso em uma outra oportunidade e vou repetir para dizer, por exemplo, que mulheres negras não precisam de anestesia no parto, porque as mulheres de verdade são as mulheres brancas, que as mulheres negras isso, que mulher, é o discurso biológico da exclusão, o discurso biológico do preconceito, o discurso que não leva em consideração qual é o recorte histórico, social, a qual nós mulheres transexuais e travestis estamos inseridas na sociedade brasileira. esta comissão aprovou uma nota de solidariedade a mim quando um deputado foi extremamente violento e esta comissão tem que chamar para si a responsabilidade de não permitir que falas como essa mascarada de preocupação com a mulheridade, com mulheres de fato, o que é mulher de fato, para dizer da mulher que pare, para dizer da mulher que menstrua, para dizer da mulher que tem cólica, nós precisamos tripudiar, massacrar, açoitar, violentar o direito de outras mulheres porque estas mulheres ao não terem estas práticas biológicas são menos mulheres não são vítimas do patriarcado nossa população vive às margens da sociedade nós estamos em 2023 e somente nesta legislatura nós conseguimos chegar a esta casa sabe por que não estávamos aqui agora por exatamente discursos como esses que nos empurram para as mazelas da sociedade porque a sociedade ainda nos enxerga como menos mulher e ao nos enxergar como menos mulher também nos enxerga como menos cidadã cidadã que não merece proteção cidadãs que não podem estar nos esportes cidadãs que não podem receber como a deputada falou ser consagradas em agremiações e em festivais nós temos que estar aonde? nas esquinas de prostituição? nos cárceres? no drogadicídio? aonde que é o nosso lugar se também não é aqui discutindo uma agenda de direito a todas as mulheres a luta das mulheres transexuais e travestis desse país nunca excluíram nenhum tipo de mulher porque a luta de outras mulheres precisam excluir a nossa existência sem contar que nós estamos diante de um cenário que aumenta gradualmente a violência contra nós e quando parlamentares que foram eleitas pelo povo usam deste espaço de representação para dizer contra a dignidade desta população o que nós vemos são travestis que tem seus corações arrancados o que nós vemos são travestis e mulheres transexuais que não conseguem empregos porque não são consideradas dignas do mercado de trabalho são expulsas de sua casa porque existe um sentimento no parlamento brasileiro que corrobora com a cultura de ódio de preconceito e de estigma porque o supremo tribunal federal precisou discutir sobre a proteção destas mulheres porque este parlamento segue calado não só calado porque se seguisse calado seria menos pior mas segue boferando segue dizendo asneiras o tempo inteiro abrindo a boca para dizer aquilo que não conhece falando em opção sexual o que tem a ver a identidade de gênero de mulheres transexuais travestis com orientação sexual discursos burros discursos rasos discursos preconceituosos discriminatórios e nós chegamos aqui sim deputada mas não para discutir apenas os direitos das mulheres transexuais travestis porque eu não sou apenas uma mulher transexual e travesti eu sou uma mulher assim como a senhora queira a senhora ou não na sociedade vítima a sua opinião não me importa vítima da violência do ódio do estigma do preconceito e a senhora terá que aceitar que nós não falaremos só sobre a agenda de direito de mulheres transexuais travestis nós temos um projeto para este país um projeto que inclui todas nós um projeto de dignidade um projeto de emancipação um projeto de vida um projeto de pertencimento um projeto de direito e um projeto que vai na contramão daquilo que é produzido aqui numa tentativa de parecer proteção de A grupo A ou grupo Z quando na verdade não está se preocupada com proteger as mulheres de verdade nas palavras da deputada estão perdendo espaços para as mulheres transexuais e travestis que espaços são esses porque aonde nós estamos é a pergunta que não se calará aonde nós estamos que espaços são esses quantas deputadas transexuais e travestis nós temos nesta casa quantas médicas transexuais e travestis nós temos neste país quantas juízas quanta advogada nós não queremos que nós sejamos retratados porque estão ganhando concurso XYZ nós queremos espaços dignos na sociedade nós queremos o nosso direito à cidadania nós queremos o nosso direito à vida nós queremos andar nas ruas com as nossas cabeças erguidas sem medo de sermos mortas violentadas ridicularizadas estupradas pelo simples fato de sermos quem somos e discursos violentos criminosos discriminatórios como esses que nós não toleraremos a nossa passagem aqui não será figurativa nós temos um propósito defender a vida de todas as mulheres não deixar que nenhuma mulher negra indígena com deficiência do campo quilombola nenhuma mulher seja esquecida seja pisada seja açoitada para que as mulheres avance todas nós precisaremos avançar e este é o nosso compromisso então eu peço a mesa presidente para que leve em consideração para que este espaço já vou concluir para que este espaço não seja um espaço que aprofunde desigualdade para que este espaço não seja um espaço que açoite ainda mais uma parcela vulnerável precária miserável da população brasileira mas que o parlamento possa se comprometer a garantir uma política de vida de dignidade de emancipação e direito a todas as mulheres inclusive mulheres transexuais e travestis que são mulheres como quaisquer outras e não é o achismo a opinião de pessoas que sequer sabem o que estão falando que vão negar isso nós não precisamos da legitimidade da opinião de nenhuma deputada nesta casa a nossa luta é árdua é histórica e nós avançaremos queira o ódio o fascismo a intolerância ou não mas não permitiremos calada que falas de ódio e preconceito seja bosferada pela boca de nenhuma parlamentar nesta comissão ou nesta casa muito obrigada presidente muito bem eu falei que ia valer a pena impressionante a fala da Erika Hilton é uma aula sete minutos eu assisti hoje de manhã fiquei pensando será que eu passo um vídeo de sete minutos no programa ou não valeu a pena né gente vale muito a pena passar muito rápido tem muita coisa aí e ó o que eu falei antes pra vocês a visão de mundo das pessoas que estão sendo contrastadas por essa nova realidade de termos pessoas como a Erika Hilton como a Duda Salabert no parlamento é uma visão de mundo majoritariamente e na sua essência mesmo que essas pessoas saibam disso ou não e pouco importa se elas concordam e gostam disso ou não é uma visão nazista e eu não estou exagerando não estou gastando palavra aqui eu vou sugerir uma coisa pra vocês no mês passado tive a grata alegria de ir no show do Lulu Santos e depois do show batemos um papo e o Lulu me indicou um filme maravilhoso com um monte de informação que eu não sabia Lulu assistiu o filme muito obrigado pela indicação aliás assistam esse filme aqui gente eu poucas vezes faço propaganda isso aqui não é nem propaganda não estou ganhando nada da Netflix obviamente pra falar isso mas o filme realmente esse filme aqui é um filme de utilidade pública chama-se Cabaré Eldorado é um filme que está na Netflix um filme que conta basicamente a história de um cabaré que estava instalado em Berlim nos anos 30 um cabaré super assim a gente pode colocar assim estava 100 anos no futuro o cabaré onde frequentava aquele cabaré todo tipo de pessoa pra se divertir pra dançar pra amar pra achar gente pra achar parceiro pra fazer festa né era um lugar aberto da sociedade que era ligado também a uma entidade na época que já tratava nos anos 30 em Berlim das questões que a Erika Hilton trouxe aqui agora nessa fala brilhante dela inclusive uma entidade que fez pela primeira vez na história as cirurgias de transição pra pessoas pra travestis na época nos anos 30 de novo Berlim anos 30 esse cabaré era frequentado também por altos oficiais e generais e militares do partido nazista oficiais da SS oficiais das forças especiais do partido da polícia do partido oficiais do exército alemão e o Hitler sabia disso inclusive um dos seus principais generais era frequentador assino do cabaré convivendo com todas essas pessoas e fazendo aquilo que os seus desejos mais escondidos imploravam pra que ele fizesse no cabaré quando Hitler começa a perseguição valendo contra na Alemanha principalmente pra tentar fazer um expurgo no seu próprio exército de pessoas que paranoico que o Hitler era imaginava que estavam ali contrastando seu poder o que é que o Hitler usa na Alemanha pra perseguir essas pessoas justamente a questão da identidade sexual delas do gênero delas e das preferências delas em relação ao sexo e vai pra cima das pessoas do cabaré Eldorado no fim das contas acaba fechando inclusive o cabaré Eldorado e perseguindo todas aquelas pessoas o discurso moralista em relação ao sexo a identidade ao gênero tudo isso foi uma das molas propulsoras principais da perseguição nazista na Alemanha gente assistam a esse vídeo e ouçam o que a Erika Hilton falou é importante e tem a ver com os tempos em que nós vivemos isso será usado sim sempre que possível pra perseguir pessoas e não só as pessoas que estão nesse círculo íntimo do cabaré Eldorado mas isso se espalha pra todo mundo porque vira matéria de acusação de fato tá bom? assistam ao filme é muito importante pessoal antes da gente desfazer a nossa rede aqui tem duas notícias finais mas eu quero só relembrar o Pedrinho vamos relembrar do nosso da nossa aula de hoje ó gente pra quem não tava no começo do programa então vamos lá hoje às oito horas da noite ao vivo exclusivo e grátis ao vivo às oito horas da noite uma aula exclusiva com a brilhante Marilena Shawi uma das maiores pensadoras do Brasil uma aula sobre filosofia né você entender para que serve afinal de contas a filosofia acredita em mim eu sou um aficionado por filosofia desde a adolescência falei isso essa semana inclusive você sacar para que serve a filosofia ajuda você a tomar decisões na sua vida no seu cotidiano é realmente impressionante você começa a entender como as coisas andam né e porque é que porque é que fazemos como fazemos as coisas dá uma dá uma limpada no nosso horizonte assim é muito legal essa aula vai ser hoje às oito horas de novo ao vivo é uma aula exclusiva uma super aula exclusiva dada para a comunidade do ICL não é vídeo requentado recauchutado coisa que está na internet não é nada disso é uma coisa que o time do ICL para pensa organiza como vai ser vai lá filma deixa a coisa empacotada do jeito mais bonito né tudo organizadinho e depois da aula que vai ser a aula foi gravada vai ser transmitida ao vivo mas depois da aula a Mariana Chauri estará ao vivo hoje com o Edu com o Eduardo Moreira para comentar a aula e falar com vocês com a audiência eu estarei na audiência também porque eu quero ver essa aula hoje então ó para participar icl.com.br barra desperta icl.com.br barra desperta não tome a decisão filosoficamente errada de ir para o canal do ICL às oito horas da noite procurando o vídeo porque ele não estará lá tá bom você precisa garantir a sua vaga o link vai ser mandado por e-mail então vai lá icl.com.br barra desperta garanta a sua vaga o link vai ser mandado por e-mail gente dezenas de milhares de pessoas assistem essas aulas do ICL todos os meses então seja mais um depois você vai descobrir o maravilhoso mundo dos cursos do ICL e nunca mais vai querer sair dele tá bom pessoal que nos acompanha pela TVT pela Rádio Brasil Atual e também pela TV Criamure muito obrigado amanhã sexta-feira estaremos de volta tchau tchau e a galera que ficou com a gente ficou com a gente né o Pedro Falcão e vai continuar porque tem notícias depois muito bem a BIM alertou o governo Bolsonaro sobre radicais de direita armados matéria do meu querido Guilherme Amado que acaba de ter filho aliás um beijo pro Guilherme Amado eu não consigo levar a mão a boca muito certo porque eu fiz musculação essa semana o Pedro Falcão tá doendo pra caramba aqui embaixo vou mandar qual é a direita um beijo pro Guilherme Amado saúde pra filhota e sobre o papo que acabamos de ter sobre a relação entre extrema direita essa direita que a gente viu no Brasil e nazistas gente ela é real as semelhanças são muito maiores do que as diferenças a gênese é a mesma a ideologia é a mesma os objetivos são os mesmos ficar entre iguais e discriminar os diferentes isso tem um motivo essas pessoas estão lutando por um motivo a BIM considerou neonazistas e movimentos contra o Estado as maiores ameaças à posse de Lula a agência alertou autoridades sobre mobilização dos extremistas em redes sociais e no acampamento golpista patriotas e neonazistas aqui ó não há diferenças há muito mais semelhanças do que diferenças não é exagero assistam ao filme que eu acabei de sugerir lá no Netflix e revejam a fala da Erika Hilton tá bom? nós voltaremos amanhã agora está começando o Série Notícias primeira edição vocês ficam neste link aqui não movam o mouse não fechem a janela não façam absolutamente nada só respirem obrigado tchau